Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chapeamento e pintura. Ah, os pagamentos são em três parcelas. Confira. Na perda do Osório, 240. Olha aí! Que felicidade! Gol do Brasil! Gil, cabeça número 7! Ele foi lá! Apareceu bonito no ataque rubro-negro e meteu a bala para o fundo do gol! Caiu a saia da menina! Que coisa linda, linda, sensacional Fernando Bonassa! Brasil, um, dois, três, para cima do Rio Grande! Caiu a saia da menina! Botaram o Barcolino agora de cachorrinho. 46 e 50. Olha lá, olha o Rio Grande chegando, o Marcelo bateu e vai gol! Gol! Gol do Rio Grande, Marcelo, camisa número 11! Entrou a drible a 46 minutos e 50! A 46 e 50 do primeiro tempo! Desconta agora o time do Rio Grande! A Presidão Beispiel! Mas o time do Rio Grande, o time do Rio Grande! Obrigado.